Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, viajando pela Europa aqui estamos aqui no porto aqui estamos aqui no porto de de Guente onde vai aqui, a ponte está aqui toda levantada como vocês podem ver, e agora vai a passar aqui um navio e é isso, desfrutem pessoal que isto não se apanha todos os dias olá, 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 olá Vamos lá. 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 Vamos lá.